Boa tarde galera, eu sou o Ricardo, instrutor de Paraquedismo na Queda Livre Centro Nacional de Paraquedismo Hoje, diazão lindo, céu azul, tem sempre um maluco querendo se jogar do avião Vamos conhecer agora esse camarada aqui E aí meu brother, te apresento aí pra galera E aí Birá? Tá tranquilo, tá favorável Beleza? Tudo certo aí? Tá pronto pra se jogar de 4 mil metros de altura? 4 mil? É, vamos lá 200 km por hora? Vamos lá, partiu Então pronto, o cara já tá equipado, todo amarrado E vem aqui que você vai me mostrar, você sabe mesmo fazer as coisas Fala aqui comigo Olha pra mim, mano E aí 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 Bola aqui com a gente que é da Livre Boituba, sai do sofá rapaz, vem viver um pouco, é nóis! Olha isso aí irmão! É nóis! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, na hora que você está soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui de parar aqui não, vou nem falar, eu fiquei bem agradecido, senão não posso e é muita adrenalina pra mim.